Bom, e nesse vídeo eu quero falar do B58, estou aqui com o B57 para poder comparar com o B58 Eu já fiz um vídeo sobre ele, sobre o B58, e vou deixar o link na descrição para quem não viu E lá muita gente ficou em dúvida, em várias coisas, e a ideia desse vídeo é tirar essas dúvidas Para você que já quer comprar o produto, já quer comprar o seu B58 E para isso você quer tirar essas dúvidas para ter certeza se vale a pena ou não comprar Eu vou deixar o link de compra do B58 na descrição, inclusive é o link que eu utilizei para comprar É o vendedor que eu comprei, então assim que chegar o meu, eu faço unboxing, faço review para vocês tirarem todas as dúvidas finais Então pode comprar pelo link que está na descrição, que é um vendedor qualificado, uma excelente nota Além disso, nessa página desse vendedor tem um vídeo mostrando o produto em detalhes, o B58 Eu não posso colocar aqui por questões de direitos autorais, mas você pode olhar o vídeo lá e ver em detalhes o produto Enfim, é isso, vou mostrar para vocês as principais diferenças do B57 para o B58 Lembrando também que na descrição vou deixar o link de review do B57 para quem quiser comparar melhor as funções Enfim, começando então pela primeira pergunta, ele é prova d'água Ele é a mesma certificação do B57, o IP67 Então é uma certificação muito boa, você consegue lavar a mão com o smartwatch no pulso Saiu na rua, precisa chover, molhou o smartwatch, não tem problema, esse tipo de coisa Então ele é bem resistente à água, ele não é a prova d'água Para ser prova d'água tem que ser IP68 Ele é IP67, que é uma certificação muito boa, te dá uma boa resistência à água Então, ótimo Lógico, seria melhor se fosse um IP68 no B58 Mas com certeza ficaria bem mais caro Inclusive o preço é uma coisa interessante Se você pegar o preço do B57 e do B58 a diferença não é tão grande assim Então o B58 ganhou muita coisa, muita novidade E o preço não aumentou tanto, então isso é bem legal Outra coisa legal, outra coisa importante na verdade A questão do GPS Eu comentei naquele vídeo que o B58 viria com GPS E acabei me equivocando, essa informação não é verdadeira, vamos dizer assim Acabei passando informação errada, peço desculpas Ele tem a possibilidade de utilizar o GPS, mas tem que ser o GPS do celular Então você sai com o GPS, melhor, sai com o celular no bolso Ativa o GPS pelo aplicativo E aí ele vai pegando os dados do smartwatch Dados de calorias, passos e tudo mais E vai jogando lá no aplicativo e somando esses dados com os dados do GPS E aí você tem várias informações Quantos quilômetros por hora, quantos quilômetros você andou As ruas que você percorreu Então ele tem uma informação bem completa Baseado aí nos dados do celular e os dados do smartwatch Então isso é bem legal e vai estar presente no B58 Outra dúvida, a tela é touch É uma tela que você toca nela e ela faz as funções? Não, é ainda por botão Botão touch, como é aqui, botão tátil Então se você assistiu o vídeo que eu falei que tem lá na página de venda Você vai ver que a pessoa vai tocando aqui no botão Então não é uma tela touch Provavelmente se ele colocasse uma tela touch também o produto ficaria bem mais caro Então para não aumentar muito o preço eles mantiveram aqui o botão O botão é ruim? Não, o botão é muito bom Principalmente no B57 Pelo que eu vi no vídeo, o B58 também está bem rápido Ele é super responsivo, super rápido Então você consegue acessar as funções rapidamente No caso do B57, quando você quer acessar um menu Você segura apertado, ele vibra indicando que você acessou o menu Espero que no B58 eles mantenham isso Que é muito bom Uma responsividade muito legal Enfim Então em termos de tela, ele está ótimo Outra questão Funciona no Android, funciona no iOS Mesma coisa do B57 Totalmente compatível com esses dois sistemas Então você não tem problema quanto a isso Só baixar o aplicativo no sistema que você utiliza E boa Eu já baixei no iPhone Já baixei no Android Então assim, esses smartwatches aqui são 100% compatíveis com esses dois sistemas E é bem tranquilo mesmo Dá para trocar a pulseira? Muita gente ficou em dúvida sobre isso É bem importante É a mesma pulseira praticamente pelo que eu vi Do B57 É o mesmo sistema Você arrasta essa trava Arrastou a trava Pronto Remove a pulseira Você encontra essas pulseiras lá no AliExpress É bem fácil mesmo E aí você pode personalizar o seu B58 também Assim como o B57 Então nessa questão de pulseira Ótimo Mesmo sistema Acredito que a pulseira do B57 é funcionada ao B58 Vice-versa Quando chegar eu mostro para vocês Mas tenho quase 100% de certeza Que é a mesma pulseira Pelo vídeo deu para ver que é muito parecido Mesmo tamanho aqui Mas vamos aguardar Vou esperar o smartwatch chegar Para poder dar essa informação para vocês Acabamento dele Continua em plástico Ou mudou Agora o acabamento do B58 é em metal É muito superior a esse O bacana do B57 É que ele é bem acabado É um acabamento em plástico Mas é de excelente qualidade Muito bem feito mesmo E por ser de plástico Ele é muito leve Então ele é muito confortável Já o B58 Ele não é mais de plástico Agora ele é de alumínio Então tem um material muito mais sofisticado E como sempre eu comento Os reviews comparativos O B57 ele é bom Mas ele é mais para o dia a dia Para você ir na academia Ir para o trabalho Às vezes para você sair Ou algo assim Ele não é tão interessante Porque ele é mais simples Já o B58 Ele vai vir com um acabamento Muito superior Muito mais interessante Então vai dar para sair Vai dar para ir em uma coisa Que você precisa de um relógio mais bonito Mais interessante Então é bem bacana mesmo É até legal ter os dois O B57 e o B58 Aí você pode utilizar o B57 dia a dia E o B58 para sair Eu acho que vale a pena Porque não são relógios tão caros E dá para ter os dois Outra coisa Outra dúvida Novas watch faces Sim Isso eu achei bem legal Eles colocaram novas watch faces Aqui no B57 Você tem poucas opções de watch faces Bem poucas mesmo Então no B58 Vai ver Se eu não me engano Seis novas watch faces E uma delas é personalizável Você pode deixar do jeito que você quiser Assim como no Apple Watch Você pode colocar a imagem de fundo Mudar a posição dos elementos Então está muito mais interessante nessa parte Muito mais personalizável Outra dúvida Bateria A bateria do B57 é incrível Com certeza é um dos melhores Em termos de bateria Ele dura aí tranquilamente 10 dias Pode durar até mais Mas 10 dias é uma duração média dele Que é excelente No B58 vai ser mais ou menos por aí Mas acredito que talvez dure um pouquinho menos Pelo que eu vi nos vídeos Nas fotos O brilho da tela é mais forte Então automaticamente a bateria dura menos Mas eu acho que vai durar em torno de 8 a 10 dias também Vai ser uma excelente duração Assim como no B57 Talvez dure um pouquinho menos Mas ainda vai ter uma duração muito boa Uma coisa que eu observei lá no site É que ele vai ter um novo aplicativo Um aplicativo muito legal O aplicativo do B57 é muito bom E pelas fotos do B58 Vai manter essa qualidade Com muitas informações Muitos resumos Para você que quer monitorar o seu sono Monitorar a atividade física O seu dia a dia Vai ser um aplicativo muito completo Assistindo o vídeo também Eu pude notar que os menus Continuam muito bonitos Uma coisa que você gosta do B57 é isso Os menus, o layout É muito bem feito É muito bonito Então você tem um smartwatch Extremamente agradável Para o dia a dia Você vai passando as funções aqui É agradável olhar para ele No B58 eles mantiveram isso Isso é ótimo Você vai ter um sistema Um layout muito bonito Muito agradável para o dia a dia Isso foi mantido Adicionando aí Um layout novo Já que é um smartwatch novo É legal ter um layout novo Ter algo diferente Eu acho bem válido E ele continua compatível Também com as notificações WhatsApp, Facebook Aquela coisa de sempre Instagram Chegou uma mensagem Aparece aqui na tela Se você não viu a mensagem Fica armazenado no menu mensagens Para você ver depois Enquanto é isso Tranquilo Vai ter em português Vai ter na sua língua Vai Português Tranquilo Então enquanto é isso Também não é um grande problema Uma coisa que eu achei bem legal No novo B58 É a questão das cores No B57 A gente não tinha cores tão legais O B58 Ele tem cores bem diferentes Tem o rosê Tem o preto com dourado Tem o azul Que é o que eu mais gostei Achei muito bacana Ele é todo azul A peça dele é azul A pulseira é azul No vídeo dá para ver bem É realmente muito bonito Muito diferente Para quem quer um smartwatch É diferente Comprei o azul Achei bem legal Inclusive eu comprei o azul Para poder mostrar para vocês Achei muito diferente mesmo Muito bonito Uma cor viva Bem forte Bem agradável Pessoalmente Vou ter a minha palavra final Sobre isso Mas pelo que eu vi no vídeo E nas fotos Realmente está muito bonito Está bem diferenciado Bom, então é isso Eu tinha um roteirinho aqui Com as perguntas Para poder passar para vocês Claro Se alguém tem mais alguma dúvida Sobre o B58 Comente aí Com certeza Vou tirar essas dúvidas Nos comentários Pode ter certeza Claro Quando o produto estiver comigo Eu vou trazer o unboxing Review Para poder realmente fazer Um vídeo completo Mostrando todos os detalhes Do B58 Que promete ser um smartwatch Vai vender para caramba O B57 é um sucesso Não acho que o B58 Vai ser diferente Ele está trazendo coisas Muito legais Com acabamento mais premium Um visual mais legal Um sistema todo remodelado Vai manter as características Do atual Como boa bateria É um bom sistema Fluido Com muitos recursos Vai ter pressão arterial Oxigênio no sangue Batimento cardíaco Vários modos De exercício físico Então aquilo que fez Do B57 um sucesso Eles vão manter E ir adicionando coisas Que na minha opinião São muito boas Como Um equipamento de alumínio Que faz total diferença Cores diferentes Um smartwatch Muito mais bonito Realmente Então é isso Se você tiver alguma dúvida Comente aí Na descrição Vou deixar o link Do vídeo que eu já fiz Sobre o B58 Vou deixar o link Do vendedor do B58 E também vou deixar O link de review Do B57 Para quem quiser Tirar dúvidas Sobre o B57 E comparar com o B58 Para ver realmente Todas as diferenças E claro Quando eu estiver Com o B58 em mãos Eu vou fazer o comparativo Do B57 com o B58 Para a gente comparar Realmente na prática Quais são as diferenças Tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo